Meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar meditando na Palavra. A Igreja Assembleia de Deus, ela vive da Palavra. Quem dá um glória para Jesus por isso? Nós não precisamos de invenções, não precisamos de inovações, não precisamos de novidades. A Bíblia diz que o povo de Atenas não tinha outra preocupação, senão ouvir novidades. Eles seguiam um guru, mas quando chegava outro guru com outra novidade, eles já deixavam aquele guru e já iam após o outro que chegava. Quando chegasse outro, eles faziam a mesma coisa. Mas nós estamos aqui baseados na santa e gloriosa Palavra de Deus. E não queremos novidades, queremos renovação. Queremos novidades da Bíblia, novidades da Palavra. Amém? Meus irmãos, como nós sabemos, Cantares, ele é um livro que fala de um casamento, ele é um livro que fala de um homem, de uma mulher, de um relacionamento, entre uma esposa e uma esposa. Mas cada detalhe do livro tem um significado espiritual. Deus não ia fazer um livro para tratar de sexualidade na Bíblia. Porque não precisa de ninguém quebrar a cabeça com isso. Porque a pessoa já sabe, né? Já sabe, não precisa quebrar a cabeça com isso. Glória a Deus. A preocupação de Deus é com a nossa espiritualidade. É com a nossa alma. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vimos aqui em Cantares 4 e 6, Melhor, Cantares 4 e 6, uma palavra que eu gostaria que lesse na Bíblia corrigida e depois lesse na Bíblia NVI, por gentileza. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Agora na NVI, por gentileza. Glória a Deus. NVI. Nessa Bíblia diz antes que refresque o dia e caiam as sombras. Nessa Bíblia corrigida, dá a impressão que é o entardecer. É a tardezinha. Refresque o dia e caiam as sombras. Só que no hebraico é exatamente o contrário. Essa tradução, ela diz melhor. Glória a Deus. A NVI, por gentileza. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Essa tradução que você colocou, era NVI, irmão? NVI. Mas aquela que estava ali era outra. Pode deixar aquela que estava? NVT, aquela? Glória a Deus. Pode deixar essa segunda opção que você colocou. Olha aí a segunda opção. Antes o quê? Antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam às sombras da noite. Pronto. Deixa a tela aberta com este texto, por gentileza. Antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam às sombras da noite. Isso aí é de tardezinha ou é pela manhã? Vamos interpretar o texto. É uma questão de interpretação de texto. Hein? É de tardezinha ou pela manhã? Pela manhã. Antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam às sombras da noite. Quer dizer, de madrugada. De madrugada. Isso é pela manhã. Pela manhã. Antes, eu achei bonita essa versão. Antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam às sombras da noite. Quer dizer, de madrugada, não é? Que hora é essa? Que as brisas do amanhecer vão chegando? Que hora é essa? Cinco horas da manhã. Quatro e meia, cinco horas. E as sombras da noite estão indo o quê? Estão fugindo. O que era que ele disse que iria? Para onde ele iria? Para onde o noivo iria? Glória a Deus. De madrugada, de madrugada. Para onde o noivo iria? Por favor. Irei ao monte de mirra e à colina do incenso. Irei ao monte da mirra e ao outeiro ou à colina do incenso. Meus irmãos amados, Jesus, ele está dizendo que de madrugada, ele está no monte da mirra e na colina ou no outeiro do incenso. O que quer dizer isso? Ele fala com a noiva. Olha minha noiva. Antes que amanheça o dia, antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam às sombras da noite, eu estarei no monte da mirra e na colina do incenso. Quem quiser encontrar Jesus de madrugada, vá para o monte da mirra e para a colina ou para o outeiro do incenso. Pastor Isvaldo, o que é incenso na Bíblia? Incenso significa o quê? No Antigo Testamento, no Antigo Testamento, havia o altar do incenso e também havia o turíbulo, o que era o turíbulo ou o incensário. É um negócio com correntes que algumas religiões ainda hoje usam, algumas religiões cristãs, como os católicos, como os ortodoxos, alguns anglicanos e alguns de outros grupos mais tradicionais, eles usam aquele braseiro, geralmente prateado ou dourado, aquele vaso, com correntes, e eles botam brasas e o que é que eles fazem? Aquela brasa solta o quê, meus irmãos e irmãos? Incenso. Pastor Isvaldo, e por que é que nós da Assembleia de Deus não usamos? É muito simples. Não é porque nós temos nada contra. É que aquilo no Antigo Testamento, o incensário ou o turíbulo, era um símbolo, que era quando a brasa batia, quando o incenso batia na brasa, que era o que acontecia? Quando o incenso batia na brasa, a fumaça o quê? Subia. E a Bíblia diz que aquela fumaça, ela ia até as narinas, de quem, meus irmãos e irmãos? De Deus. Aquela fumaça cheirosa. E por que é que hoje nós não temos mais incensário? Por que é que hoje nas nossas igrejas, nós não usamos o turíbulo? Por quê? Porque o Antigo Testamento é símbolo. O Antigo Testamento é figura. O Antigo Testamento é parábola, é analogia. Eles tinham o símbolo, e nós hoje temos a realidade. Quem chegou na igreja hoje, quem chegou na igreja e se ajoelhou, e ficou orando até começar o culto, ficou falando com Deus, orando a Deus, chorando nos pés de Deus, mandando mensagens para o céu, intercedendo, adorando, essa pessoa estava queimando o quê? Na sua alma. Estava queimando o quê no seu coração? Incenso. Por isso que nós não usamos, nós não usamos mais o incensário. E usamos, não usamos o incensário material, mas usamos o incensário espiritual. Porque o nosso sacerdócio hoje, Pedro, o apóstolo São Pedro, ele disse que o nosso sacerdócio é real, é espiritual. Não é mais o incensário do Antigo Testamento. Vamos para a Bíblia. Porque quando você ora, você está queimando o quê, irmãos? Vamos para o Salmo 141, versículo 2. Por favor. Vamos para o Salmo 141, versículo 2. Olha que coisa linda. O salmista disse, suba a minha oração perante a tua face, Senhor. Como o quê, meus amados irmãos? Como o incenso. Eu quero a participação da igreja. Como o quê, meus amados irmãos? Incenso. Incenso. Eu cheguei logo cedo aqui e eu trouxe o meu turíbulo. Eu trouxe o meu incensário. E eu fiquei aqui de joelho mandando incenso para o céu. Que incenso foi esse que eu mandei para o céu e os irmãos que estavam de joelhos mandaram também para o céu. Que incenso foi esse, irmão? Orações. Orações. Vamos ver isso mais adiante. Evangelho de São Lucas, capítulo 1º, versículo 9 e 10. Capítulo 1º de São Lucas, versículos 9 e 10. Por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 1º de São Lucas, 9 e 10. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Irmão, diz que enquanto o sacerdote estava dentro do templo queimando incenso, o povo estava do lado de fora fazendo o quê? Olha aí, lêam todos o versículo 10. 1, 2, 3. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então, o incenso representa as orações. Aleluia! Você já queimou incenso hoje? Teve gente que não queimou incenso ainda hoje. Não queimou incenso. Levantou de manhã e não queimou incenso. Teve gente que comeu e não queimou nem uma pitadinha de incenso. Glória a Jesus. Quando você ora, quando você canta, quando você medita, quando você adora, você está mandando uma nuvem de fumaça de incenso às narinas de Deus. Vamos ver Apocalipse 8, 3. Apocalipse 8, 3. Por favor. Apocalipse 8, 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar tendo um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Dizem que lá no céu tem o altar do incenso. Lá no céu tem. E o anjo pega as nossas orações e sobe as orações dos santos. Quando os santos, quem são os santos? Não é São Benedito nem São Antônio. Os santos são a igreja. quando os santos estão orando, o anjo pega as nossas orações como incenso e leva diante do altar de Deus. Aleluia. Aí o noivo fala para a noiva, olha, antes que chegue a brisa da manhã, antes que chegue a brisa da manhã e antes que as sombras vão embora, as sombras da noite, eu irei ao oteiro da mirra e ao monte de que, meus amados irmãos, do incenso. Amém? Que hora é que o Senhor Jesus vai para o monte da mirra e para o oteiro do incenso? Que hora é? Vamos ver se vocês aprenderem. Qual é a hora, meus irmãos? Madrugada. Cedo. Cedo. Os crentes estão perdendo esse... A noiva não está indo para o monte da mirra, nem para o oteiro do incenso. Pastor, qual a diferença de monte para oteiro? Monte para a colina. É que monte é coisa muito alta e oteiro é mais baixo. Colina é mais baixo. É a diferença essa. É monte também. Só que monte é maior e oteiro é menor. É um monte menor. O Senhor está falando, irmão, que ele chamou a noiva. Minha noiva olhe pela madrugada antes que os ventos da madrugada cheguem e antes que a sombra da noite vá embora, eu estou indo para o monte da mirra e para a colina do incêndio. Em outras palavras, o que era que ele estava dizendo à noiva? Marcando o que com ela? O que era que ele estava falando com a noiva? Ele estava marcando o que com ela nesses locais? Me ajudem, por favor, a interpretar o texto. Marcando o que, meus irmãos? ele estava dando o endereço de onde ele estaria. Aleluia! Interessante, Jesus como homem, como Deus, ele não ora. Jesus como Deus não ora, porque Deus não ora a ninguém, mas ele como homem ele orava. Vamos ver Jesus no monte da mirra, no outeiro do incenso, lá em Marcos 1,35. São Marcos, o evangelista, 1,35. Por gentileza. Marcos 1,35. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha, Jesus como homem, antes que a sombra desaparecesse, antes que as sombras da noite desaparecessem, levantando-se muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali fazia o que, irmãos? Orava. Não sei se é o mundo pós-moderno, não sei se é a agitação dos últimos séculos, do século XX e do século XXI, o final do século XX e o começo do século XXI, que estão afastando os crentes do monte da mirra e do outeiro do incenso. O povo tem uma vida muito agitada. Não é como antigamente. Antigamente, nove horas da noite, todo mundo estava fazendo o que antigamente? Hein? Nove horas da noite. Isso já nos anos 50, 60. Mas nos sítios, que hora era que o povo dormia? Nos sítios, sete horas. e de madrugada o povo já estava de pé para orar. Aleluia, para buscar Deus. Mas o mundo virou de ponta cabeça. Mas a gente precisa pegar uma briga com as circunstâncias. A gente precisa pegar uma briga com o corre-corre e dizer Jesus, eu vou separar um tempo para ter um encontro contigo no monte da mirra e na colina do incenso. Senão, você não vai ter tempo. A mãe de Wesley, Suzana Wesley, a mãe de Wesley, ela tinha poucos filhos. Quem sabe dizer quantos filhos tinha Suzana Wesley que viveu no século XVIII? Quem sabe dizer quantos filhos ela tinha? Quem sabe? Ela tinha poucos filhos. Ela era esposa de pastor, o marido dela chamava-se Samuel Wesley, e o dinheiro da igreja era muito pouco. Eles tinham que criar umas vaquinhas para dar o leite para criar as crianças. Eles tinham que plantar roça porque as ofertas eram muito poucas, porque naquele tempo as igrejas estavam quase vazias e o velho Samuel Wesley era doutrinador, era um pastor doutrinador e os poucos crentes que existiam odiavam o nu. Por quê? Porque ele entregava para eles a palavra. E a renda era muito pouca e eles tinham que criar um gadinho no terraço da casa pastoral. A casa pastoral tinha um terreno grande e eles criavam as vaquinhas e plantavam algumas coisas para completar a feira. Quantos filhos ela tinha? Cadê o povo que conhece a história? Hein? Dezenove. Errou por dois. Glória a Deus. Suzana Wesley tinha dezenove filhos. Aleluia. Esposa de pastor e dezenove filhos. Quando ela levantava já tinha gogó para fazer, já tinha pano para lavar, naquele tempo não tinha fralda descartável, não tinha máquina de lavar, não tinha nada. Já levantava quase doida, coitada. Mas ela fez um propósito com Deus. Ao terminar de lavar os pratos do almoço, ela de duas, de duas horas às quatro, ela não fazia nada. Ela se trancava no quarto para de joelhos ler a Bíblia e queimar incenso no monte do incenso. Aleluia. Glória a Deus. Ela não fazia nada. Ela não podia queimar incenso de manhã, ela não podia queimar incenso pela madrugada, porque tinha muitas crianças pequenas, mas ela de duas às quatro, ela não fazia outra coisa, ela se trancava para buscar a presença do Senhor para queimar incenso. E as orações dela subiram, o incenso dela subiu? Me ajudem por gentileza. Subiu? Quais foram os dois grandes filhos que ela deu ao mundo? Os dois grandes homens. Os outros filhos também foram homens bons, homens de bem, homens crentes, mas ela deu dois filhos de primeira qualidade. Quais foram? John Wesley e Charles Wesley. Foram os homens que, de certa forma, nós pentecostais somos descendentes espirituais do metodismo. Nós pentecostais, o movimento pentecostal não nasceu entre os batistas, nasceu primeiro entre os metodistas, que foi a igreja de John Wesley. depois passou para Batista, depois passou para Presbiteriana, depois passou para Luterana, mas o movimento pentecostal nasceu entre os metodistas e são produto das orações de Susana Wesley. Então, pastor, eu não posso orar de madrugada, mas você tem que separar um tempo para ir para o monte da mirra e para o outeiro do incêndio. Senão, a vaca vai para o brejo e depois que a vaca atola, não tem trator que arranque. É isso que Deus está dizendo para nós. Seria bom que todos nós pudéssemos levantar pela madrugada para orar, mas o que eu quero dizer a vocês é que Deus não está tão preocupado com a hora, Deus está preocupado de ter um encontro com você no outeiro, no monte da mirra e no outeiro do incêndio. Aleluia! Orar por você mesma, orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos, orar pelos seus gerros, orar pelas suas noras, orar pelos seus netos, orar pelo ministério, orar pela igreja, orar pelos missionários, orar pela pátria, orar pelo Brasil, orar pelas autoridades, orar para Deus repreender os demônios, orar para Deus fazer maravilha e o incenso vai subindo, e o incenso vai subindo, e o incenso vai subindo, e as narinas de Deus recebem o incenso e Deus manda a resposta. Diga assim comigo, Jesus, me perdoe, por eu não ter ido ao monte da mirra e ao oteiro do incenso para ter um encontro contigo, mas eu prometo que com a tua ajuda, a partir de hoje, eu vou tirar um tempo para ir ao monte da mirra e ao oteiro do incenso. Foi tão baixinho, você pensa que Jesus não ouviu não, ele ouviu, você mentindo aí, glória a Deus, aleluia, aleluia, ele ouviu, você tem que ir para o monte da mirra, a igreja, por que era que a igreja primitiva era tão poderosa, me ajudem, por que era que a igreja primitiva era tão poderosa, porque a igreja vivia no monte da mirra. Vamos ver Atos dos Apóstolos 3 e 1, Atos dos Apóstolos 3 e 1, glória a Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. Glória a Deus. Naquele momento eles iam para o templo fazer o que, irmãos? Me ajudem, eles iam fazer o que, meus irmãos? orar. E mesmo antes de orar, Deus curou o que ali? Curou o que, irmãos? Um concho, um paralítico. Bendito seja Deus. E aquela conversão, ou melhor, aquela cura, no final do sermão, a Bíblia diz que a igreja de 3 mil membros passou para 5 mil membros. Quer dizer que depois daquela cura foram ganhas mais quantas almas para o Senhor? Mais 2 mil. Aleluia. Aleluia. A oração, irmão, o incenso subindo faz efeito. Vai haver movimento na tua casa. Vai haver movimento na tua família. Vai haver movimento nos teus filhos, nas tuas noras, nos teus genros, nos teus netos. Manda incenso para o céu, vá para o monte do incenso para ver o que é que vai acontecer na sua vida. O que é que vai acontecer na igreja? O que é que vai acontecer na sociedade? Os demônios vão fugir porque a nuvem de incenso ela vai subir até a presença de Deus. A nuvem de incenso é forte, irmão. A nuvem de incenso é forte. Bendito seja Deus. Vamos ver São Tiago falando sobre o incenso. Lá em Atos, em todos os capítulos, fala da oração. Em todos os capítulos de Atos, só tem um capítulo em Atos que não fala em oração. Só tem um capítulo, é o capítulo 15. O único capítulo que a igreja não aparece chorando é o capítulo 15. Por quê, pastor? Só o capítulo 15 de Atos é que não fala em oração. Não fala em oração porque a Bíblia diz que no capítulo 15 era tempo de convenção. E em tempo de convenção os pastores não oram. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Foi o primeiro concílio da igreja, não foi? Em Atos 15, não foi? Primeiro concílio, não foi lá em Atos 15? Pois é o único capítulo de Atos que não fala em oração. Que só dão para brigar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer ver maravilha? Quem quer ver maravilha? Quem quer ver coisa grande na sua casa? Dê um glória para Deus. pois Jesus está marcando com você um encontro no monte da mirra e no oteiro da oração. Atos 5, 16 a 18. Ou melhor, Tiago, perdão. Tiago 5, 16 a 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Prossiga. Aleluia. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Quem pode dar glória para Deus? Toda vez. Volta para o 16. Volta para o 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode pouco. Pode o quê, meus irmãos? Muito. Pode muito em seus efeitos. Você não sabe o efeito que faz você mandar um incenso para o céu. Pastor, mas eu não sei orar. Comece lendo os salmos e repetindo e adaptando hoje mesmo aqui eu orei um salmo que eu não vou nem dizer a vocês. Eu contei uma história para Jesus aqui do joelho baseado num salmo. Glória a Deus. Eu comecei a contar uma história para Jesus. Foi lá no salmo 68. Foi uma besteirinha. Glória a Jesus. No salmo 68 diz assim, eu apresentando a Deus algumas coisas que eu estou achando escandalosas, algumas coisas que eu estou achando terríveis que estão acontecendo. Aí eu orei o salmo 68 aqui do joelho. Mandei esse incenso lá para o céu. Glória a Deus. Só vou ler para vocês aqui. Agora não era rezando não. Era lendo e dizendo Jesus, tu está vendo aquilo, tu está vendo aquilo outro, Jesus. Foi um salmozinho assim. Eu vou ler para vocês aqui. Salmo 68. Levante-se Deus e sejam dissipados os teus inimigos. fugirão diante dele aqueles que o aborrecem. Aí eu disse Jesus, sejam dissipados os teus inimigos. Dissipados quer dizer o quê? Dissipados quer dizer sumir. Sejam dissipados. Não são os meus inimigos. São os inimigos de quem? De Deus. Não estou orando contra os meus inimigos. Eu estou orando contra os inimigos de Deus. Sejam dissipados os teus inimigos. Fugirão diante dele aqueles que o Jesus é esse povo que te odeia, que te aborrece, que quer o mal, que quer a desgraça, que quer o pecado, que quer o crime, que quer a perversão. Jesus, toma providência com esse povo. Agora o dois. Olha o que eu orei mais. Olha o dois que eu orei mais. Como se impele a fumaça, assim tu os impele. O que é que o vento faz com a fumaça? O que é que o vento faz com a fumaça? Assim como se impele a fumaça, tu os impeles. Como a cera se derrete diante de que, irmãos? Do fogo. Assim pereçam os ímpios. Jesus, assim como a cera derrete perto do fogo, Jesus toma providência com os ímpios, Senhor. Se você não sabe orar, você pega um salmo e vai orando pedacinho um salmo desse dá no mínimo uma hora e meia, duas de oração. Se for meditar em cada pedacinho e contar para Jesus o seu problema. Quem dá glória para Deus? O Pai Nosso. O Pai Nosso, irmão, dá um dia de oração. Pai Nosso que estás no céu, meu Pai, tu estás aí em cima. Meu Paizinho. Primeiro, Deus é seu Pai. Você diz, Jesus, tu és meu Pai, Deus, tu és meu Pai. Eu não sou um estranho. Eu sei que tu me amas porque a tua palavra diz que tu és meu Pai e eu sou um filho teu, um filhozinho desobediente, um filhozinho maloqueiro. Mas, Jesus, tu sabes que eu te quero bem. Glória a Deus. Aleluia! 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 Aí você vai dizer a Jesus que é um filho desobediente. Mas, mesmo um filho sendo desobediente, o Pai gosta? Gosta ou não gosta? Lá, a gente morava em Colônia, veio uma menina que era voada, uma adolescentezinha, naquela fase de adolescência, e ela era assim, a gente chama de avoada, assim o nordestino chama de avoada. Aí, cheia de coisa na igreja e cheia de macacada, aí uma profeta levantou, disse, minha serva, tu és muito sibitinha, mas eu gosto de você. Glória a Deus. Então, mesmo você sendo sibitinha, mas Jesus é seu Pai, Deus é seu Pai. Aí você vai falar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, eu peço que o teu nome seja honrado. Pai, o teu nome está sendo pisado. Pai, os ímpios estão desonrando o teu nome. Pai, os ímpios estão querendo humilhar tua palavra. Pai, os ímpios estão querendo pisar tua palavra, mas eu peço que entre com providência e que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja pregado, que o teu nome seja anunciado, que as almas creiam no teu nome. Aí você começa. Venha o teu, venha o teu, Pai, eu quero que Jesus venha, mas antes dele vir, Pai, eu quero que o teu reino se espalhe nos corações, abençoe os pregadores, que os pregadores preguem a palavra com poder, que as almas creiam em Jesus, que os pecadores se arrependam, que os rebeldes se convertam, que os maus se convertam, que o teu reino, que domine os corações, que o reino de Satanás, bata em retirada, Pai, que o reino das trevas, bata em retirada, e que o reino da luz avance, avança Pai, avança teu reino, avança tua palavra, avança teu evangelho, avança, 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 quanto tempo vai durar esse Pai Nosso? Quanto tempo? Dois minutos? Três minutos? Vai durar um dia de oração. Irmão, não falta assunto, se você não sabe orar sozinho, qual é o melhor método de orar? É com a própria Bíblia, chama-se Lércio Divina, ou seja, a oração, a lição divina, a oração extraída, pastor, a Bíblia dá exemplo de oração tirada da Bíblia, vamos para Atos dos Apóstolos 4, como era que a igreja primitiva orava? Ela orava com a Bíblia, ela orava com as sagradas escrituras, os cristãos primitivos, eles oravam com as palavras da Bíblia, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo, tem muitos exemplos, mas eu só vou dar esse, Atos capítulo 4, versículo de número, de número 24, Glória a Deus. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Eles estavam citando a Bíblia aí? Estavam ou não estavam? Onde é que está escrito que Deus fez o céu, que Deus fez a terra, que Deus fez o mar? Onde é que está escrito? Em Gênesis, Senhor, foste tu que criaste. Isso aqui foi quando Herodes se levantou contra, ou melhor, quando os judeus se levantaram contra a? Igreja. Senhor, quando eles disseram que Deus fez o céu, a terra e o mar, eles estavam dizendo que Deus era o quê? Com essas palavras. Eles citando Gênesis. Eles estavam dizendo que Deus era o quê? Poderoso. Ora, se Deus fez o céu, fez a terra, fez o mar, ele pode fazer outra coisa? Qualquer coisa? Pode ou não pode? Pode. Então, eles estavam citando Gênesis. Vamos para frente. Glória a Deus. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs? Quem foi? Onde foi que Davi disse isso? Olha aqui. que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Onde é que está escrito isso? Salmo. Salmo 2. 2 e 1. Eles disseram, Senhor, tu disseste pela boca de Davi. Aí citaram o que Davi falou. Isso chama silêncio divina. É orar com a Bíblia. É pegar um texto bíblico e apresentar as suas necessidades baseadas naquele texto bíblico. Você vai tirar horas, meu filho, de oração. Você vai tirar horas de oração e o fogo pegando e as brasas acesas e o incenso subindo e o incenso subindo e o incenso subindo e o incenso subindo. Quem pode dar glória ao nome de Jesus Cristo nesta noite? Dá para dar aleluia para Jesus? Dá para dar aleluia para Jesus nesta noite? Meus irmãos amados, a igreja primitiva orava citando os salmos, citando o Gênesis. Eu vi uma vez uma irmã orando. Uma irmã estava orando. Tinha uma crente perturbando-a. Tinha uma crente perturbando outra crente. Aí a crente foi orar, se ajoelhou e disse, Jesus, tu sabe que eu sou Ana. Olha para Penina, Jesus. Orando a Bíblia. É ou não é, igreja? É ou não é? Jesus, olha para Penina. Jesus, tu estás vendo o que Penina está fazendo comigo, Jesus. é léssio divina. É orar com a própria palavra, com a própria Bíblia. Aleluia. Louvado seja Deus. O Salmo 91, porque tem gente que só sabe orar o Salmo 91, mas é a Bíblia toda. É toda a Bíblia para orar. Orar com as Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus para sempre e eternamente. Quando você estiver adiante de uma dificuldade, você abre a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 13 e 14. Capítulo 14, né? Que Deus abriu o quê no capítulo 14 de Êxodo? Eu não vou ler porque vocês já sabem. O que foi que Deus abriu no capítulo 14 do Êxodo? Aí você pega lá a Bíblia em Êxodo 14. Aí você diz, Senhor, olha aqui a tua palavra, que o vento soprou. Faraó estava atrás. Monte de um lado, monte do outro. Senhor, e o vento soprou. E o mar se abriu. E Israel passou a pé enxuto. Jeová, abre esse mar. Resolve esse problema. Eu estou diante de um problema. Eu estou diante de uma dificuldade. Eu estou diante do mar vermelho. Mas Jeová, pela fé, eu já estou vendo o mar se abrindo. Eu já estou vendo eu atravessando e eu já estou vendo eu cantando do outro lado o hino da vitória. Aí se você for meditar versículo por versículo, quanto tempo vai durar essa oração? Um tempão, irmão. Você não ora porque não quer. Você não ora porque não quer. Pegue o Pai Nosso e vá orar cláusula por cláusula. Vá orar o Pai Nosso pedacinho por pedacinho apresentando a Jesus e o Espírito Santo vai iluminando o que é que você tem que colocar ali naquele texto. Os problemas, as dificuldades, ou os louvores, ou os agradecimentos. Louvado seja Deus. Irmão, se toda a igreja subisse ao outeiro do incenso, as coisas seriam outras. porque Jesus está marcando o encontro com você no outeiro do incenso. Ele disse à sua noiva, eu irei antes que as sombras do dia, da noite vão embora e antes que os ventos sopram no amanhecer, eu irei ao monte da mirra. Minha noiva quer me encontrar, você vai me encontrar no monte da mirra e no outeiro do incenso. Dá para dar glória a Jesus? Eu não sei orar. Eu tenho dificuldade de orar. Eu tenho dificuldade de orar, mas eu tenho a Bíblia. E a Bíblia me ajuda a orar. Os salmos me ajudam a orar. Os milagres da Bíblia me ajudam a orar. O Espírito Santo me dá um salmo. Teve um salmo, irmão, que eu orei um ano. Um ano eu orei o salmo. 147. Um ano. Eu me ajoelhava e ele me vinha e eu abria a Bíblia e começava versículo por versículo orando e apresentando as causas a Deus. Eu pegava as palavras do salmo e apresentava as causas. Pegava a palavra do salmo e apresentava as causas. Pegava a palavra do salmo e apresentava as causas. Passei mais de um ano orando o salmo 144. Passei mais de um ano orando Isaías 35. 35. Irmãos, e vi resultado. Mas vi. Vi resultado. Eu pegava a Bíblia, abria a Bíblia e pegava aquele texto e saia apresentando a Jesus. Jesus. Glória a Deus. Isaías 35. Só para vocês terem uma noção. Olha que oração bonita que Deus nos deu em Isaías 35. Glória a Deus. Leia aí o versículo primeiro. Glória a Deus. Isaías 35, versículo primeiro. Olha que coisa linda. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. Pronto. Aí você vai dizer, Jesus, a minha vida está um deserto, Jesus. Jesus, eu estou em frutífero. Jesus, a minha vida está um deserto. Eu nunca mais orei, eu nunca mais profetizei, eu nunca mais falei língua, eu nunca mais evangelizei, eu nunca mais ganhei uma alma. Na minha casa está seca, as coisas estão secas, no meu ministério está um deserto. Aí você vai falar do seu deserto. Aí continua, glória a Deus. O deserto e os lugares secos, o que é que vai acontecer com eles? Se alegrarão. E o que mais? Com isso. E o que mais? E o ermo exultará e florescerá como a voz. Jesus, mande uma chuva no meu deserto. Aleluia! Jesus, faça florescer o deserto da minha vida. O deserto do meu ministério. O deserto da minha casa. Jesus, a tua promessa diz que tu fazes o deserto florescer como a rosa. Prossiga, o dois. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. Jeová, a tua palavra diz que abundantemente eu vou florescer. A minha casa vai florescer. A minha congregação vai florescer. A minha família vai florescer. A minha cidade vai florescer. O meu estado vai florescer. Aí você apresenta a cidade. Você apresenta o estado. Você apresenta o Brasil. Você apresenta as missões. Oh, Senhor, faze florescer. Os missionários que estão lá, Senhor, em outras terras. Senhor, faze florescer o deserto deles. Faze florescer, Senhor. E a Bíblia diz abundantemente florescerá e também regurgitará e de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu. O Líbano, irmão, é a coisa mais linda. Diz que naquele tempo o Líbano era só de cedro. Era um cheiro de cedro. O vento batia e ainda hoje tem partes do Líbano que tem cedros e florestas de cedro. Quando o vento bate no cedro, o cedro cheira. O vento leva aquele cheiro e Deus prometeu que a tua vida vai, a glória do Líbano vai estar na tua vida. E também a excelência de quê? Bem como a excelência do Carmelo e de Sarão. O Carmelo é o monte onde Elias o Carmelo é o monte onde Elias venceu os profetas de Baal. Diz que Deus vai fazer na tua vida como o Fernando Carmelo. E de Sarão eles verão a glória do Senhor a excelência de quem? Do nosso Deus. Prossiga. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Jesus, Jesus dá um poder nas nossas mãos. Jesus, dai-nos agilidade nas nossas mãos espirituais. A tua palavra diz que tu vais confortar as mãos fracas. Tu vais fortalecer os joelhos trementes. Jesus, levanta uma geração forte, levanta uma geração revestida de poder. Abençoa meus filhos, abençoa meus netos, abençoa a mocidade da igreja, abençoa as crianças da igreja, dá uma geração poderosa, uma geração forte. Glória a Deus. Prossiga, prossiga, olha aí, vou se orando com as escrituras. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Senhor Jesus, tu estás vendo aquele problema e eu não posso resolver, mas a tua palavra diz que tu vens, tu vens com vingança e tu vens com recompensa, com vingança para os errados e com recompensa para quem te serve. Jesus, tu sabes quem te serve e tu sabes quem não te serve. Tu sabes quem te ama e tu sabes quem não te ama. Jesus, opera, Jesus, desça, Jesus, entre com providência, venha com vingança e venha com recompensa. Venha com vingança e venha com recompensa. Ele virá e vos salvará. Glória a Deus. O que mais? O que mais? Olha aí. Glória a Deus. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Senhor, esse povo que está cego que não quer o evangelho, esse povo que está na promiscuidade, esse povo que está cego pela idolatria, este povo que está cego pela feitiçaria, este povo que está cego e surdo que não quer ouvir a tua palavra, mas a tua promessa diz que esses olhos vão se abrir, a tua promessa diz que esses ouvidos vão se abrir. Senhor, abra, abra Jeová, aí o fogo pega. Abra, abra Jeová, abra os ouvidos, abra os olhos desse povo. Jesus, abra os olhos, abra os ouvidos, o fogo vai pegar e o incenso vai subindo e o incenso vai subindo e o incenso vai subindo até as narinas de Deus porque você está orando com a própria palavra de Deus. O que mais? Vamos lá. Então os coxos saltarão como os cevos e a língua dos mudos cantará. Jesus, a igreja está fria, Jesus, Jesus amado, mas a tua palavra diz que quando tu operares os coxos saltarão como os servos. Servo aí não é servo com S, é servo com S, é aquele animal que salta as montanhas, não tem um animal, um antílope que salta as montanhas? Senhor, a tua igreja precisa se animar, a tua igreja precisa saltar, a tua igreja precisa se mover, a tua igreja precisa evangelizar, Jesus, faz a tua igreja saltar como os servos e a língua dos mudos cantar. Jesus, tem muito crente mudo, tem muito crente parado, tem muito crente que está, Senhor, atribulado, mas o Senhor faça-os cantar, faça-os cantar, faça-os cantar, aí você começa a orar. Louvado seja Deus, e o que mais? Prossiga por gentileza, e o que mais? Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e junco. Esse versículo aí dá para orar há quanto tempo? A terra seca se transformará em tanque. Jeová, manda a benção, manda a benção na terra seca, manda a chuva de graça para encher os tanques de água, para encher a igreja de poder, para encher, meu Deus, essa terra seca. Glória a Deus, não tem os profetas que quando eles estão com raiva de alguém, eles olham para eles, terra seca, louvado seja o nome do Senhor. Olha aí na Bíblia, a terra seca, louvado seja o nome do Senhor. A terra seca se transformará em que igreja? Em tanques. E a terra sedenta em mananciais. E nas habitações onde jaziam os chacais, haverá erva com canas e junco. Senhor, bota o chacal para correr. O chacal é um bicho miserável, o chacal é um bicho carniceiro. Senhor, bota o chacal para correr e faz a chuva descer, e faz as águas correrem, e faz os tanques se encherem. Senhor, Senhor, aí você se lembra do chacal, você conhece algum chacal? Quem conhece algum chacal? Algum cabra ruim? Alguma cabra ruim? Quem conhece? Aí você olha Jesus, bota o chacal, ou converta o chacal, ou bota o chacal para correr. Manda chuva, Jeová, manda poder, Jeová, manda glória, Jeová, trabalha, Jeová, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Prossiga, glória a Deus. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Jesus, tira os imundos da igreja, Jesus. Ou converta, ou tira, tira ou converte. Senhor Jesus, a tua palavra diz que o imundo não é para ficar nesse caminho. o imundo não é para atrapalhar. Jesus, ou converta o imundo, ou tire. Oh Jesus, mas deixa o caminho livre, deixa o caminho livre para as almas passarem, deixa o caminho livre para que o nome de Deus seja glorificado, deixa o caminho livre para que a glória de Deus se manifeste na igreja. E haverá um caminho, um caminho que se chamará o caminho santo e o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes, nem mesmo os loucos, não errarão. Jesus, dê juízo a quem não tem Jesus. Jesus, aí você bota para orar para quem não tem juízo, a começar de você, aí você bota a mão na sua cabeça, Jesus, me dê juízo, glória a Deus. Louvado seja Deus, você vai pedir sabedoria, você vai pedir que a glória de Deus e a sabedoria de Deus se manifeste nos seus filhos, se manifeste na sua esposa, se manifeste na sua casa, se manifeste na igreja, se manifeste no seu pastor, se o seu pastor não tiver juízo, ore para Jesus dar juízo a ele também. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos lá, e o versículo 9. Glória a Deus. Ali, ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Jesus tira as feras, Jesus. Leão é bicho mau, glória a Deus, animal feroz, Jesus. Aí você conhece algum animal feroz? Quem conhece algum animal feroz por aí? Conhece algum animal feroz? Não estou falando do bicho lá do zoológico, não estou falando do bicho do Pantanal, bicho de gente, louvado seja Deus. Aleluia. Aí você vai orar pelos animais ferozes, animais de duas patas, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lá, se tiver animal feroz, lá, você bota no joelho. Se tiver animal feroz, você bota no joelho. Glória. Quem crê que Jesus resolve o problema de animal feroz, levante a mão e dê uma glória para Deus. Vá orar, vá para o monte do incenso. Vá para o anteiro do incenso, que Jesus resolve o problema dos animais ferozes. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o 10, para encerrar. E o 10, Glória a Deus. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Quem pode dar uma glória para Deus? Mais forte. Me diga uma coisa, se você for a Isaías 35, quanto tempo você vai durar? aleluia. Eu não estou ensinando heresia. A igreja primitiva orava baseada nas sagradas escrituras. Aleluia. Isso eu estou dando apenas exemplos. Mas Deus vai lhe dar textos. Deus vai lhe dar textos bíblicos para você orar. e a vitória vai ser grande na sua vida. Quem acredita? Quem crê no monte do incenso? Quem crê no roteiro do incenso? Levante a mão e dê um glória para Deus mais forte na noite deste dia. Suba! Jesus disse minha noiva antes que as sombras vão embora as sombras da noite vão embora minha noiva antes que venha a brisa fresca da madrugada eu irei para o monte da mirra e para o outeiro do incenso. Ele deu o endereço. Em outras palavras ele está dizendo vá se encontrar comigo no monte da mirra e no outeiro do incenso. Você vai ver o efeito. Você vai ver o efeito. Eu já orei Colossenses passei outro tempo orando Colossenses capítulo 1 carta de São Paulo aos Colossenses capítulo 1 glória a Deus passei eu não lembro quantos meses eu não sei se foram meses ou mais de um ano orando Colossenses capítulo 1 glória a Deus de joelhos e apresentando Jesus glória a Deus só dá uma passadinha lá ainda temos 3 minutos glória a Deus olha que oração linda Paulo orando e eu pegando carona na oração de Paulo quando eu era menino dizia pegando o bigu glória a Deus quem alcançou o bigu quem era o tempo do bigu aqui glória que coisa linda o tempo bom era o tempo de pegar bigu glória a Deus aleluia capítulo 1 versículo de número 9 olha olha uma oração aí pra você que é pastor orar pelos crentes uma oração que você é pastor pra orar pela sua igreja pela sua congregação glória a Deus leia aí por favor por esta razão nós também desde o dia em que ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade olha pedir que sejais cheios de que a igreja do conhecimento Jesus dê conhecimento aos crentes para que eles entendam a tua vontade para que eles aprendam o que é ser crente para que eles aprendam o teu querer para que eles andem a luz da tua palavra Senhor dá conhecimento para que sejam cheios de que para que sejam cheios do conhecimento da sua vontade e que mais e em toda sabedoria e inteligência espiritual prossiga olha que oração linda para que possais andar dignamente diante do Senhor agradando-lhe em tudo frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus prossiga corroborados em toda fortaleza segundo a força da sua glória em toda paciência e longanimidade com gozo dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz aí você vai dar graça ao Pai Pai eu te dou graças porque tu me fizeste participante da tua herança aleluia são orações são textos que dá para orar são textos do alteiro do monte da mirra e do alteiro do incenso aleluia se você não sabe orar não ora porque não quer mas a Bíblia lhe ajuda a orar a igreja primitiva orava citando os salmos a igreja primitiva orava citando e no próprio antigo testamento há orações mostrando outras passagens da Bíblia vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo glória a Deus glória a Deus diga comigo diga comigo disse Jesus disse Jesus a sua noiva a sua noiva antes que refresque o dia antes que refresque o dia e caiam as sombras e caiam as sombras irei ao monte da mirra irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso e ao outeiro do incenso Jesus está marcando o que com a noiva encontro está marcando o que com a noiva o encontro minha noiva vá se encontrar comigo lá de madrugada porque eu estarei no monte da mirra e no outeiro do incenso e no outeiro do incenso do incenso quem vai queimar incenso ainda hoje glória a Deus quem vai queimar incenso ainda hoje quais são qual é o incenso da igreja mais forte qual é o incenso da igreja e crente que não queima incenso coitado terra seca terra seca glória a Jesus aleluia tem alguém para Jesus nessa noite tem alguma terra seca aqui hoje a chuva de Deus está aqui para molhar essa terra vocês não entenderam a chuva de Deus está aqui para molhar essa terra tem alguma terra seca não se ofenda não tem alguma terra seca vem à frente levante a mão se tem alguma terra seca aqui tem alguma terra seca aleluia diga pastor eu fui terra seca até hoje mas Deus está disposto a derramar a chuva da graça e me fazer um tanque diz que a terra seca vai se transformar em que? tanques zemanã 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 zemanã